A mesma coisa é com Atos dos Apóstolos, né, gente? A forma correta de dizer é Atos dos Apóstolos. Então é o livro dos Atos dos Apóstolos. Fala simplesmente Atos, igual eu. Irmãos, vamos ler em Atos 10. Acabou. Pronto. Agora, quando chega nas cartas, meu Deus do céu, as epístolas, né? As cartas paulinas, então, que confusão que dá, gente. Tem gente que fala assim, primeiro aos coríntios. Primeiro o quê? É uma carta, é feminino, gente. Primeira. Primeira aos coríntios. Primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. Primeira, porque é uma carta, entendeu? Agora, quando chega nas universais, aquelas cartas que não tem destinatário único, né? É uma carta geral, por exemplo, Pedro. Então a gente não pode falar primeira a Pedro. Quem escreveu a Pedro? É ele que está escrevendo, então é a primeira de Pedro. Está entendendo? Não é muito difícil, não. É só prestar um pouquinho de atenção.